Mais segurança no setor aéreo. Foi lançado um novo programa para aumentar a proteção de passageiros e bagagens nos principais aeroportos do país. Garantir a segurança dos passageiros desde o check-in até o desembarque. Esse é o objetivo do programa Aeroportos Mais Seguros, lançado pelo governo federal. A iniciativa prevê a instalação de mais câmeras e iluminação nos check-ins e nas áreas de bagagens, biometria para identificação de passageiros e funcionários, monitoramento e inspeção de bagagens nas esteiras e novos equipamentos de raio-x, escâneres corporais e detectores de líquidos e explosivos. O início do programa será no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que tem a maior movimentação de passageiros domésticos e internacionais do Brasil. Depois será levado para os outros aeroportos que têm voos para o exterior. Em Guarulhos, serão investidos 40 milhões de reais na compra de seis novos aparelhos de raio-x, oito detectores de explosivos, três escâneres corporais e mais câmeras de monitoramento. O objetivo final é que todos os aeroportos tenham essa mesma modelagem, porque se acontece do ponto de vista da bagagem internacional, pode eventualmente acontecer internamente também. Nós temos um país muito grande, as fronteiras são grandes, mas nós vamos começar com os aeroportos que têm voo internacional. Nos últimos 12 meses, o Brasil vendeu cerca de 100 milhões de passagens aéreas. E segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o país tem capacidade para triplicar esse número. Por isso, há necessidade de investir em mais segurança. O programa vai contar com o suporte de agentes da Receita Federal e Polícia Federal. Nós vamos muito em breve fortalecer essa parceria com o Ministério dos Portos e Aeroportos, com o anúncio do trabalho conjunto no setor portuário.